Esse vídeo é para você que está em dúvida entre a série 50 e a série 70 da Takamine. Olá, aqui é o Cazu. Voltamos aqui com mais violões Takamine, porque muita gente pediu desde a nossa participação no evento lá da Sonotec. A Sonotec é a importadora oficial, distribuidora da Takamine aqui no Brasil, em que muita gente ficou criticando que o Samuel não tocou nada no evento. Acho que não era para tocar, mesmo que não tinha oportunidade. Não era essa a intenção de a gente estar lá no evento gravando. A gente, na verdade, era uma oportunidade de a gente trazer o conhecimento do Samuel. Ele explicou muito bem todas as linhas, desde a linha mais de entrada chinesa até alguns violões mais top. Tinha um violão super top, japonês, ele mostrou para a gente. Bom, mas não era a chance, não era o momento de passar um som com os instrumentos. E a gente está fazendo vários vídeos aí para mostrar o som dos violões Takamine. E eu trouxe hoje dois violões de duas séries diferentes. A gente deve fazer mais vídeos desse tipo falando de uma série. Por exemplo, a gente trouxe a série 50 aqui, um violão da série 50, que é o Gene 51. E o outro violão da série 70. Porque quando a gente está atendendo aqui os clientes, muita gente tem dúvida. Ah, mas qual a diferença de um para outro? De uma série, vamos dizer, inferior para uma série superior. E a gente quer ter material para explicar essas coisas, né? Então, vamos tentar entender o que que diferencia uma série. A Takamine tem várias séries, né? A 10, 20, 30, 40, acho que não tem. A 50, a 70, a 90. Então, para você se situar um pouquinho das diferenças de uma para a outra. Eu trouxe aqui, então, o Gene 51, que é esse aqui. O Gene significa Next, é um modelo auditório um pouquinho maior, como o Samuel tinha falado. Esses dois instrumentos aqui, esses dois modelos, têm praticamente o mesmo tipo de madeira. A mesma, o mesmo nome de madeira, que é Black Walnut nas laterais de fundo, laminados, e o tampo maciço em spruce. Então, o que que diferencia um para o outro? Na verdade, quando você tem uma série um pouco mais barata e uma outra um pouco mais cara, começa-se principalmente pela seleção de madeiras. E quando a gente está falando de tampo maciço, sim, desse tampo aqui, você tem uma seleção, um grade um pouco acima desse outro tampo aqui. Quando a gente fala de madeira. E essa é uma das principais diferenças aí, quando se fala em séries, né? Uma série um pouco mais cara que a outra. O instrumento é que nem carro, né? Você pega um carro de 1.0 para, outro exemplo, de 1.6 para 2.0. Normalmente o que acontece? O motor é melhor, mas ele tem vários opcionais a mais, né? Por isso é que o pessoal também, no instrumento musical, existem essas questões. E eles fazem isso com, nesse caso aqui, com a parte estética. Do 51 para o 71, a primeira coisa que a gente nota é o quê? Lógico, tem aqui o escudo, mas o escudo é um item razoavelmente de baixo custo, tanto aquele quanto para esse. Mas, vamos notar aqui, ó, o filete, né? A parte aqui do filete externo. Aqui é um material plástico. Esse aqui não. Esse aqui já é de madeira. Então, essa é uma das coisas que diferencia aí, começa a diferenciar na parte estética um violão do outro. Esse daqui, que mais que a gente tem de diferença? Visual, aqui, ó, as marcações são de abalone e esse daqui, as marcações são de madriperla. Geralmente, o abalone é um pouquinho mais caro que madriperla. Outra diferença de estética é aqui, ó. Aqui, também é esse filete aqui que vai no braço, é madeira. Aqui também em volta é madeira, né? Enquanto aqui é de plástico e aqui não tem um acabamento aqui no redstock, esse filete. Além disso, a tarraxa, ó. A tarraxa é uma tarraxa dourada nas duas, só que aqui, ó, os botõezinhos aqui tem um acabamento diferenciado. Nos 71. Esse aqui não, o botãozinho aqui é de metal. Vamos ouvir um pouquinho o som desse cara aqui primeiro? O botãozinho aqui é de metal. 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 Os dois modelos, tanto o 50, a série, né? Eu já vou falar da série, tá, gente? Porque o que eu estou falando aqui, eu trouxe o GN51, mas tudo que eu falar aqui vale também para o GD51, que é o Folk, né? O Dreddorf. Assim como o GY51, assim como o GD51 tem as mesmas madeiras do GN51. Então, toda a comparação que a gente está falando aqui, está mostrando, vale também para o Yorker, para o Folk, tá legal? Voltando aqui, voltando aqui para a parte de captação. Esses caras aqui, né? Eles têm um captador aqui, dois captadores. Um captador aqui para as cordas, para os bordões, né? E para a corda Sol. E outro captador aqui para mim e para si. Então, isso aqui, lógico, tem a compensação, o fato de ser, isso aqui não é defeito, tá? Tem gente que pode achar que é um defeito, mas ele é compensado, ele é inclinado para compensar aí o diâmetro das cordas serem um pouco maiores ou um pouco menores. Mas, então, enfim, o Atacamine adota esse sistema de captação, assim, separada. E isso aqui, cada, isso aqui é um captador, vai para o pré. Isso aqui é outro captador, vai para o pré, que o pré junta e resolve essa questão aqui no circuito eletrônico. Então, tanto o GN51 quanto o GN71 tem esses, tem esse recurso de captação duo, né? Dupla. E isso, com certeza, dá uma resposta muito legal se comparado a um violão que não tem essa captação dupla. E que mais? Que a diferença, uma das diferenças, uma das diferenças, principais diferenças que tem, além da parte de madeira, de estética, né? É, do 71 para o 51, essa parte aqui, ó. Esse aqui vem com o sistema TK40D. E esse aqui vem com o sistema TP4TD. Tem uma diferença aqui no sistema eletrônico. Enquanto esse aqui tem recursos aí de equalização grave, médio, agudo, um controle aqui só de volume. O GN71, a série G, a série 70, né? Tem aqui o TK40D, com três controles aqui de equalização. Tem aqui um controle de volume, afinador como o outro. Mas tem aqui um boost de médios, o tal do mid-contour. Ou um bypass, né? Da equalização que você tem aqui. Na verdade, quando você tá jogando isso aqui pra uma mesa, por exemplo, você pode dar um bypass nessa equalização. E a pessoa lá da mesa resolve, né? Conforme ela quiser. E tem o notch filter, que é um controle aí de feedback. Então, esse sistema de equalização, segundo o Samuel, especialista aí da Takamine, é o melhor sistema que tem nessa série que é fabricada na China. Mas voltando pra o que é mais importante, vamos ouvir um pouquinho o som desse cara aqui. Música 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 Então, essas são as principais diferenças de tudo que eu falei aqui. Vou recapitular, vai. Geralmente, a madeira é mais selecionada numa série um pouco mais cara, mas também já vem com a parte estética um pouco mais refinada e também com a parte eletrônica um pouco acima, né? As principais diferenças aí da série 50 com a série 70. Lembrando que tudo que eu falei aqui vale também pros outros shapes dessa linha, da linha 50 e da linha 70. Então, pro Yorker, pro Folk, toda essa história que eu contei aqui também é válida pros outros shapes. E eu queria saber de você, se você quer que a gente faça vídeos, quer que faça análises em relação às outras séries também, a série 20, a série 10, a série 30, a série da 30 pra 50, sei lá, da 70 pra 90. Escreve aqui embaixo. Eu vou deixar também o link dos produtos aqui na descrição. E se você puder dar essa sugestão pra gente, a gente agradece pra gente fazer o próximo vídeo.